Ah, que horizonte belo de se refletir Outro dia me disseram que o amor nasceu aqui Saio de trás do sol com um jeito de guri Tanto novo quanto levo, o amor nasceu aqui Aqueira inesada, dando toco ao coração Eu te toco, tu me tocas, cargas, cordas, o violão E se um dia eu for embora, pra bem longe desse chão Eu jamais te esquecerei, São Luís do Maranhão Eu jamais te esquecerei, São Luís do Maranhão Eu jamais te esquecerei, São Luís do Maranhão